Muito obrigado. Olha, gente, eu quero, não posso deixar nunca de abordar o tema fundamental aqui para o nosso mandato, meu mandato e para muitos outros também aqui na Assembleia Legislativa, que é a nossa luta contra o confisco dos aposentados e posicionistas. Mas nessa entrevista aí que o Dória deu no programa Roda Viva, infelizmente nenhum jornalista perguntou sobre isso, sobre esse calote, sobre esse confisco do Dória em cima dos servidores, mas sobretudo nesse caso específico em relação aos aposentados e pensionistas. Embora a gente tenha enviado várias perguntas, vários questionamentos, mas enfim, esse assunto não foi abordado, mas é uma questão gravíssima e cada vez mais grave, porque com essa crise econômica, com a inflação, com o preço da gasolina, com a alta do dólar, com o número crescente de pessoas desempregadas que nós estamos vivendo, com a fome, com a miséria, com as mortes, com o coronavírus, com a crise econômica, com a crise política do Brasil, com o desgoverno no Brasil, os nossos aposentados e pensionistas são os que mais estão sofrendo, porque não há reajuste dos seus proventos, não há reposição das perdas inflacionárias, e aí eles foram ainda premiados com esse confisco do decreto 65021 do Dória no ano passado, tem mais de um ano já que eles estão perdendo os seus recursos, e estão perdendo a sua forma de sobrevivência, os nossos aposentados e pensionistas estão com dificuldades de sobrevivência, de comprar o remédio, de ter acesso ao tratamento médico, de comprar o alimento, de sustentar as suas famílias, é grave a situação, por isso que eu peço mais uma vez a aprovação imediata do nosso PDL número 22, que já tem parecer favorável, de todas as comissões, já entrou em votação no final do ano passado, todos se lembram, ele saiu porque o governo deu um golpe, através do líder do governo na época, o Carlão Pignatari, que agora é o presidente da LESP, eles apresentaram a emenda de plenário, e aí o nosso PDL foi retirado da votação, mas ele já está aprovado nas comissões, agora o que está em jogo, o que está em cheque, tramitando, na verdade, nas comissões, e faltam só duas, porque é a emenda, a emenda ao PDL que não altera em nada o PDL, o PDL está pronto para votação, mas depende agora da liberação dessa emenda, a emenda já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, todos votaram a favor, menos o Partido Novo, o Partido Novo que vota sempre contra o povo, o Partido Novo vota sempre contra os trabalhadores, o Partido Novo votou, mas os outros partidos votaram a favor, e ela está agora indo para a Comissão de Administração Pública, depois de lá, Finanças, e tem prazo, ela está em urgência, são dois dias em cada comissão, para ser analisada e votada, nós vamos acompanhar, se houver sabotagem, nós vamos denunciar o nome de quem está sabotando, o nome dos deputados que sabotam o nosso PDL 22, através da sabotagem da emenda de plenário, mas é uma luta importante, o Estado de São Paulo tem que fazer justiça, e sobretudo a Alespe, Assembleia Legislativa, porque ela foi cúmplice da reforma da Previdência, ela é culpada, ela tem culpa no cartório, dos deputados que votaram a favor da reforma da Previdência, e eu sei que muitos já se arrependeram, muitos querem fazer justiça e querem fazer a reparação, e são bem-vindos, e eu acho que é importante que o deputado faça autocrítica e agora ajude na aprovação do PDL 22, para que nós possamos pôr fim, de fato e rapidamente ao confisco dos aposentados e pensionistas.